Este é um vídeo do Fruto de Arte, não é, Leonardo? Sim. Como de costume a gente está apresentando uma série de informações sobre produtos que nós achamos muito interessantes para os artistas, não é? Certo. O que o senhor tem? Bom, hoje nós vamos falar da tinta spray, a tinta spray da Water Based da marca MTN e vamos falar um pouco de um outro lado dessa tinta. O conceito geralmente do spray é que se faça intervenções em paredes e tudo mais. Essa tinta spray, Water Based da MTN, ela tem um outro lado que é puxado para o lado artístico, não é, Sr. Peitão? Bom, eu acredito que toda a informação é uma representação de arte. Sim, claro. Só que aqui se trata de uma tinta acrílica. Isso. Quer dizer, normalmente as tintas em spray, elas são fabricadas, principalmente no exterior, que não parece que ainda não, com uma lata de baixa pressão cujo controle de tinta é absolutamente impecável. Ela tem toda a condição de fazer coisas tanto minúsculas como grandes formatos, intervenções geométricas, figurativas, obstáculos, o que você quiser. Só que se trata de uma tinta acrílica à base de água, não é? Mas a grande vantagem disso tudo é que ela é intermixável com a tinta acrílica que você conhece em potes e tubos. Ela se mistura com ela. De modo que você intervém em que suportes? Qualquer tipo de suporte, né? Aí vamos dar exemplo de telas de pintura, os tecidos em si, papel, a gente pode colocar MDF na própria parede, né? Compensados. Compensados. Uma série de suportes em que, como o acrílico não é ácido, na tela ele vai perfeitamente com o seu gestor acrílico no papel. Então, sem que haja qualquer efeito deletémico. Na verdade, tem havido muitos avanços no material do artista plástico, não é? A tinta acrílica já tem 50 anos de idade ou mais, mas é a primeira vez que ela se apresenta de maneira, como disse o Leonardo, da maneira mais pura, com pigmentos de primeira validade que são principalmente resistentes a luz. Além disso, essa tinta, depois de seca na tela, ela é irreversível. Enquanto ela é aplicada, enquanto ela não chegar, você pode misturá-la com água, um pixel, com outras misturas, como nós vamos descrever agora. Sim. Vamos mostrar até. De uma maneira que você pode usar até com marcadores, com a tinta, com a tinta em pote, com a tinta em tubos. Como você usa normalmente, com pincéis da maneira que você quiser, tanto pincéis clássicos, como os pincéis da última geração, como com a fã, aqueles pincéis de espuma. Certo. O que você quiser fazer. Esse spray, então, em um ambiente de estúdio, mesmo que pequeno, uma vez ventilado, não oferece perigo algum. Ele não é tóxico. Os pigmentos são todos eles, os pigmentos da paleta artística dos acrílicos, que vocês conhecem. A marca Pebel, a marca Thales, como nós temos a Amsterdã, a Van Gogh, a Rembrandt, a Weber, que é uma tinta acrílica também. Você pode usar também como recurso de impressão na xilogravura, tranquilamente. Uma vez que dá uma tinta acrílica, e você tem tinta, por exemplo, desse pitebol, que são possíveis com ela. Ok. Não é? E você formula as combinações que você quiser. Quais são as práticas normais para você aplicar essa tinta? Você tem que fazer primeiro... É. Uma agitação, né? Um ponte, 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 né? Você tem uma esfera dentro que está respirando aqui dentro. Há um pouco de água, um ponte, né? Um ponte. Esse aqui... Veja. Então, nós aqui temos... Quais rodouros, né professor? Ah! O dor do IN, o dor do IN. Aqui nós temos uma aplicação da DINKENS PAY. que tanto ele pode ter obtido uma comunicação que ele quiser, ou ele não vai intervir com essa própria tinta. Veja, agora se espalha, esse pincel está cheio de água com um pouco de tinta branca no fundo. O que acontece também, essa interação pode ser também misturada com uma tinta acrílica comum. Eu estou pegando aqui o amarelo, como eu tinha um pouco de preto no pincel, ela ficou um pouco esmerizada. Você pode levantar para a gente aplicar isso aqui, a papelazinha. Então, veja bem. Aqui você tem spray, você pode jogar um pouco de spray aqui dentro. Pouca coisa. Muito bom. Olha aqui, eu estou misturando, mas aqui estamos conseguindo um verde desaturado. Veja a facilidade. Isso aqui é uma tinta spray misturada com uma tinta acrílica normal que sai de tudo. Talvez esteja pecando aqui pelo excesso de água, mas você tem um controle absoluto. É óbvio que não para por aqui. É uma parede, não é? Depende da quantidade de água que você quiser, mas ela se torna também muito opaca. Se você pode inclinar um pouquinho, qualquer coisa. Se você, então... Olha aqui. Você opacificou completamente. Você fez fechados geométricos. Você fez sombras. Você faz o que você quiser. Enquanto ela estiver aberta, ela solúe. Veja bem. Essa facilidade, com os talentos do artista, que eu não sou, você tem tudo o que você pode querer de todas essas nuances de qualidade de escolas ou em spray da própria tinta. Isso daqui, meia hora, vai estar seco. E você pode intervir com outro spray ou com uma tinta branca de tubo e assim por diante. Como é que se comporta essa paleta, Leonardo? Quantas cores nós temos, mais ou menos? São cinquenta e duas cores, né, Sr. Gaetano? Entre elas, cinco metálicas, duas... não, minto. Duas metálicas, cinco fluorescentes e dois vernizes. Um brilhante e um rosco, né? Certo. Além disso, nós temos também uma coisa muito interessante. Ah, a variedade de caps, né? Que determinar o tipo de... Isso aqui, você tem vários capuchons. Por exemplo, esse nós utilizamos agora. O que eu faço com ele? Ele está funcionando perfeitamente. Mas se eu quiser, eu deixo ele dentro da água. Daqui a pouco eu pego outro capuchon, que custa uma fração de preço que nem se leva em consideração. Eu ponho outro capuchon. De modo que se eu tiver que, de uma certa maneira, trocar de capuchon, eu faço isso. E uma vez que eu utilizei, eu viro isto ao contrário e faço a saída e limpo o capuchon e não deixo nenhum excesso aqui também. Exatamente. Bom, qual é a apresentação do material, Leonardo? Bom, aqui... Dois tamanhos. Dois tamanhos. O de 100 ml, né? Sim, 100 ml. E o de 400 ml. Não, 300 ml. 300 ml. Desculpa. Exato. Mas veja bem, essa tinta, que é uma tinta artística, é uma tinta adequada a qualquer situação, exterior, interior, demonstrações ao abrir, demonstrações, disposições, como vocês vão ver nos vídeos que a gente vai comentar aqui, você tem uma grande vantagem nisso aqui. Um tubo desse de 300 ml custa uma fração do que custa os próprios potes e os tubos de pintura acrílica. É fácil de vocês pedirem a conta. Como vocês vão achar esses materiais no site do Fruitos de Arte? Você tem o preço dos de 300 ml e do 100 ml e você tem uma relação de preços de tinta em tubo também. Desde nacionais de primeira linha, como a Corfix Arte, como as importadas também. Faça uma comparação de preço. Então, forma, função e conteúdo. O material é de primeira em cima a linha. Aqui estão alguns exemplos dos capuchons e com as extensões de spray que eles apresentam. Nesses vídeos que vocês estão vendo acima, você vai ver que desde caligrafia até grandes espaços, ela faz com a maior facilidade dependendo da praticidade do artista. Aqui estão os capuchons que, como eu disse, custam uma fração mínima de preço. É melhor até ignorar esse valor. Então, ter sempre alguns capuchons com a facilidade de obtenção. Porque, às vezes, você não vai esperar o tempo de limpar o capuchon e você tem capuchons ou treps a mais. Essa interação entre as cores, entre os tubos, entre os marcadores, você tem marcadores hoje, na letra 7, que são resistentes à luz. Certo. Hoje, tem uma plena de materiais que completam o estúdio do artista. Os materiais têm preços agradáveis, o rendimento, eu já falei dos pigmentos também. O que nós temos também, é disponível para o artista prático, são as paletas de cores, que estão distribuídas gratuitamente, com todas as especificações. Nós temos branco, preto, uma série de azuis inorgânicos e orgânicos. Amarelos, amarelos de cádmio e amarelos azoicos, vermelhos de cádmio e vermelhos de naftões, inclusive um precioso inacridone, não é? Além dos fitalocianinos verdes e azuis, não é? Aproveitem os vídeos que vocês vão distribuir e mostrar de que maneira isso hoje é uma aceitação. Aproveitem os vídeos que vocês vão distribuir e vermelhos de naftões. Aproveitem os vídeos que vocês vão distribuir e vermelhos de naftões. Aproveitem os vídeos que vocês vão distribuir e vermelhos de naftões. Legenda Adriana Zanotto